Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Pessoas de sucesso seguem uma lógica óbvia e simples, mas muito poderosa. Ao colocar luz sobre essa lógica, Jacob e Petra oferecem um fascinante padrão de atitudes, que facilmente pode ser aplicado por qualquer um que queira explorar, ao máximo, seu potencial. Por que algumas pessoas parecem ter nascido para o sucesso? Informação? Inteligência? Sorte? Mais oportunidades? Destino? Potencial? Este livro mostra que nenhum desses fatores é determinante nos resultados que obtemos na vida. E que também não há um fator místico ou mágico que faça com que algumas pessoas se tornem ricas, saudáveis, felizes, vivendo uma vida cheia de sentido, enquanto outras nunca encontram o seu espaço. Destruindo inúmeros mitos sobre sucesso e fracasso, o autor apresenta uma compreensão clara dos problemas que impedem a realização do nosso potencial. Usando exemplos de pessoas como Gisele Bündchen, Sylvester Stallone, John Kennedy, entre muitos outros, percebemos o que diferencia as pessoas com resultados extraordinários das demais, princípios simples e óbvios, mas geralmente ignorados pela maioria. Sobre o autor Jacob Petri Jacob Petri, nascido no Rio Grande do Sul, em Campina das Missões, em 26 de julho de 1971, é jornalista, pesquisador e escritor brasileiro, radicado nos Estados Unidos. É autor de seis livros, onde trata de temas diversos como psicologia da cognição, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Petri é mais conhecido, contudo, pela sua adaptação do clássico de Napoleon Hill, The Love Success, originalmente publicado em 1928 pela Houston University. A adaptação, chamada as 16 leis do sucesso, é uma releitura moderna do clássico, e aparece há anos nas listas de livros de negócios mais lidos do Brasil. Sobre o livro, o óbvio que ignoramos. Esse é um daqueles livros que o título se explica, e que fica um tanto complicado falar muito sobre seu enredo. Mais do que somente um faça isso ou aquilo, para ter sucesso, ele mostra como em muitos casos é preciso um pouco mais do que somente treino, mas que é preciso também ter talento, e que identificar qual é o nosso talento é imprescindível para alcançar o sucesso. Fazendo uso de exemplos concretos de pessoas internacionalmente conhecidas, vamos observando, durante a leitura, que o que diferencia as pessoas que atingiram resultados incríveis das outras, não tem a ver com sorte, destino ou algo mágico. E que nada é tão difícil como podemos pensar ou imaginar, tanto quanto se fala, sobre fracasso e sucesso. Mais interessante de tudo é perceber que todos temos as armas necessárias para alcançar o sucesso, principalmente porque não existe apenas uma. O livro conclui enfatizando que pequenas atitudes podem ter um grande impacto na vida das pessoas, e que prestar atenção às coisas simples da vida pode ajudar as pessoas a encontrar mais felicidade, propósito e satisfação em suas vidas. Conclusão Jacob Petri criou um livro interessante e perspicaz, que nos faz pensar e enxergar coisas simples e óbvias, que acabamos deixando passar pelo caminho. Durante a leitura, é muito fácil se pegar concordando com muitas das coisas ditas, e se perguntando como é que não havíamos pensado naquilo antes. É uma leitura indicada, não só para quem busca uma direção para o sucesso, como também para quem quer melhorar ainda mais. Vale muito a leitura. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro? O óbvio que ignoramos. Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição. Transcrição e Legendas por Quintal Legenda Adriana Zanotto